Liberdade, hein? Vamos embora Vamos, liberdade A melhor parte do dia, né? Felizmente não sai tudo de vez Tem tanto passarinho aqui A gente tem que tratar a gaiola com muito carinho, né? Vamos embora Ah, agora vamos embora Vamos embora Vamos embora Pode soltar esse Filmando, pode soltar Ah, é daqui mesmo Eita Aí tem que parar e filmar Pra destruir a gaiola, né? Porque infelizmente Pronto, agora Quero ver não sair agora Bora, saindo Quem saiu Saiu Tem mais um Bora Difícil fazer uma filmagem Daquelas bonitas Com toda a revoada, né? Ah, tô